MÚSICA Estimados e estimadas, muito bom dia para todo mundo. Lucas Arruda falando aqui, o seu corretor de imóveis no Thai Beach Home Spa. É com imenso prazer, eu como morador desse residencial, vou te apresentar uma das melhores coberturas dentro do Thai. Por que melhor e por que exclusividade? Exclusividade hoje porque só nós temos para te apresentar. E uma das melhores pela incidência de sol que ela tem de frente para a parte norte, pela vista dela para todo o boulevard aqui do Thai. Ela contempla uma vista linda, qualquer morador, qualquer cliente que busque, ele sempre busca uma vista para o boulevard. E essa cobertura tem. Uma cobertura que foi felizmente, foi muito feliz mesmo, ampliada e decorada, como dá para ver aqui. Então uma obra de ampliação já passou. Ela é original, ela não tem essa sala tão grande, esse living, essa conjugação de ambiente. E essa cobertura tem. E nos mínimos detalhes que a gente vai observar ela, ela em muita coisa mudou. Começando aqui pela parte externa. Faz favor, Rodrigo, dá uma mostra aqui para a gente. Aqui um deck feito em madeira em lei. Esse aqui dura muito, dura habilidade alta. Passa aí um small collar, já ganha vida e vai. Esse spa dela, de maneira original, a construtora entregaria aqui no meio. Exatamente no meio, de onde ocuparia muito espaço de um lado para o outro e teria um espaço morto. Mas não, ficou realmente legal. Olha só, aqui uma floreira. A arquiteta foi feliz aqui também, usou exatamente esse espaço. Agora aqui, entrando na parte da sala dela. Olha só, vou observar aqui a paleta de cores. A madeira, o bege. Até coloquei minha blusa para combinar um pouco. Pensei nisso antes de ver. E olha só o quartos aqui, colocado na pedra. Perdão, o quartos aqui no lugar da pedra que seria a churrasqueira. Foi bem pensado. Aqui é uma tinta areia. Essa tinta areia, ela nada mais é do que o quartos esfarelado, como se fosse um farelo do quartos. A durabilidade disso aqui é altíssima, com o custo para colocar também a mais. E olha a churrasqueira também, como pensaram bem. Então, o quartos ao redor dela, juntando aí com as cores, madeira. E fecha ali para não passar nenhum tipo de cheiro. Está seguindo mais aqui. Olha aí, olha a sala dela, como ficou bacana. Sofá, pega os dois lados. Minha Julinha veio comigo me acompanhar hoje. Dá oi, Juju. Gostou daqui, Juju? Sim. Ela disse que quer morar para cá. Já até escolheu o quarto, depois a gente chega lá no quarto. Então, olha só que interessante todo esse ambiente. Quem está aqui na cozinha, observa aqui comigo. Quem está aqui, conversa com quem está na televisão. Conversa com quem está no jantar. E fala também com quem está na churrasqueira. E se der um passo para o lado, está lá as crianças lá fora brincando, pegando o sol. A esposa pegando o sol. Ou talvez você mesmo. Realmente é gostoso. É um... Esse aqui é um tipo de imóvel que a gente entra. Até o Rodrigo que está aí vai concordar comigo. A gente entra e ele abraça. Sabe aquele imóvel que entra, ele abraça, te pega assim pelo coração. Muito aconchegante. Muito aconchegante. A vontade de sentar aqui, passar uma tarde, a gente ia pegar uma cerveja, assar, desce ali. Estou me sentindo em casa. Agora, para eu entrar para a área íntima, olha que bonito que ficou esse revestimento. Demais, assim, nos mínimos detalhes mesmo. Isso aqui custa bem caro, um metro quadrado, para fazer esse tipo de obra. Eu sei porque lá em casa eu fui fazer, eu morsei. Então, assim, aqui dividimos toda essa área íntima. Temos um banheiro que atende o quarto, que seria o banheiro social. Lá fora a gente não mostrou, mas lá fora nós temos a lavanderia. Ela fica para dentro, ela fica fora. Aqui o quarto das meninas. Quarto da felicidade, assim se diz, né? E essa aqui é a suíte do casal. Eles mudaram assim, ó. Eles mudaram tudo. Tudo, tudo. Todo o revestimento do banheiro. Colocaram um bom quarto. Esse revestimento aqui, ó. E madeira. Que também, isso aqui também é um custo bem alto. Até em cima. O que casa muito. Olha só. Olha que bacana. Aí vindo mais aqui um pouco de armário. Esses armários ficaram com uma profundidade um pouco menor, justamente para ganhar esse espaço. Mas olha a paleta de cores. Olha como ficou bacana. Um armário legal até em cima, com portas espelhadas. Todos os ambientes são climatizados. E assim, ó. E é um prédio que dispensamos comentários. Para quem não conhece o Thay, o Thay se trata de um residencial clube, com muitas áreas de lazer. Temos aqui piscina aquecida, sendo ela semiolímpica, com 25 metros. Spa, espaço massagem, espaço cinema, academia, pilates. Esse residencial aqui, no bairro, é o único que tem pilates. Salão de festas. Aí tem a piscina externa. Enfim, é um complexo muito bacana. E o mais importante de tudo isso, 300 metros da praia. Isso é o mais importante. Você pega as suas cadeiras de praia, guarda sol, que tem ali embaixo no hobby box. Não falei, essa cobertura contempla de duas vagas, mas o hobby box. Guarda lá embaixo as cadeiras de praia, pega a cadeira de praia em 300 metros. Está na beira da praia, pegando sol. Tem melhor do que isso? Tem mais qualidade de vida do que isso? Não tem. Lucas, se tem interesse em conhecer essa cobertura, ou quero conhecer um, dois quartos, três quartos, nós temos, nós podemos te atender. Mas hoje, 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 eu te falo com propriedade que essa é a melhor cobertura. Desde a montagem, desde o posicionamento solar dela, e o preço dela também está dentro do preço de mercado. O valor do investimento, R$ 2.950.000.000. Olha aí, porteira fechada. A gente fecha ali, te entrega a chave. Tá bom? Se tiver qualquer dúvida, quiser visitar, pode me chamar ou chamar qualquer corretor da Buz Imobiliária. Valeu, um forte abraço e até a próxima.